Ah, beleza, acho melhor você voltar pro começo. Ah, tá suave. Acho que dá pra levantar aquele painel. Outra camada de segurança. Essa porta é reforçada. Incontrolada por um revestimento elétrico. O sistema não tá recebendo energia. Tenho que reativar ele. O primeiro gerador tá funcionando. Mas eu quero mais energia pra garantir. Não é esse. Acertei em cheio. Então... Tchau, tchau.